Olha aí galera, mais um vídeo aí, agora fazer um vídeo aqui das minhas burguesas Tanto que é linda, deixa eu tirar aqui uma foto para ir para o Instagram Porque aqui tudo vai para o Instagram A galera que segue aí sabe disso, tirar uma dessa vai ficar mais linda Os ovinhos delas, tá aqui Deixa eu explicar para vocês agora Que eu falei no vídeo sobre essa questão Aqui é o ovo do pombo papo de vento E aqui é o ovo da burguesa Então o que acontece, eu estou esperando a pombinha Ela está fazendo bem ali dentro, tentado que ela rabotou Essa safada aqui, iniciar a postura e começar a botar os ovos Quando ela botar os ovos dela, eu vou tirar os ovos delas E vou colocar esse ovo aqui do papo de vento Então ela vai ficar Vai ficar perfeita essa foto Então ela que vai reproduzir, ela que vai criar esse cilhote aqui Essa rolinhazinha eu soltei ela E ela retornou Botei ela de volta aqui dentro porque eu sei que ela não quer ir embora As minhas rolinhazinhas Inclusive eu estava até querendo trocar um casal de calapsita em rolinhas diamantes Se a galera estiver interessada, estiver como Se for de Imperatriz, se for mais próximo que eu posso ir buscar Porque eu estou querendo muito aumentar minhas rolinhas diamantes Mas só que está uma dificuldade muito grande mesmo De eu conseguir esse aumento delas Ó, essa pomba aqui eu comprei na Imperatriz Deixa eu ver Ela tem uma cor Uma cor diferente Então eu achei muito bonita e resolvi comprar ela Então assim Essas pombas burguesas não dão trabalho nenhum São as que menos dão trabalho para mim A questão da alimentação dela Também a alimentação dela é bem simples Vou falar um pouco sobre a alimentação dela A galera aí pergunta Com o que a alimentação burguesa Eu não indico você alimentar elas com Cementes tipo alpiste, paíste, cementes de girassol Que o cimento de girassol tem que dar só uma vez por semana Ou uma vez por mês Eu indico você alimentar elas somente com Ração de postura para galinhas Que elas vão reproduzir para caramba Juntamente com milho inteiro E milho quebrado Você pode misturar ração, comida inteira, milho quebrado E estar disponibilizando para elas Uma semente que eu indico é o milheto O milheto é muito bom para o período que ela está com o filhotinho Você começar a disponibilizar para elas Entendeu? Então é muito interessante você ver essa questão da alimentação de suas pombas Porque alimentação é tudo E não vamos engordar, gente, essas bichas Porque essas bichas aqui engordam igual o porco Se você começar a distribuir para elas alpiste, paíste, cementes de girassol Vocês vão ver a situação que elas vão ficar futuramente Então é isso aí Esse aqui é um vídeo curto Eu estou com pouca burguesa Estou apenas com, deixa eu ver Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez com aquele filhote Eu estou com dez Eu estava com uma média de vinte e cinco Eu doei um bocado E vendi umas também Doei lá para o meu amigo Alex Amigo Alex Eu doei umas para ele E vendi umas outras aí É isso aí pessoal Próximo vídeo Até mais